Olá, meu nome é Rosinete, sou de Guarulhos, São Paulo, vim falar um pouco da lua crescente, que é muito boa, fiz o curso de banhos de assento com o Sr. Paulo das Ervas e a Dona Lia. Nossa, são pessoas maravilhosas, atenciosas, carinhosas, que dá muita atenção para todos nós. E aí, eles comentaram sobre esse curso comigo e eu adorei, fiz. E agora estou aqui compartilhando com vocês um pouco dessa maravilha que foi esse curso e deu muitos resultados para mim também. E tem também vários extratos, né? Que é de junco, tem paredigestivo, né? Tem xaropes. Xarope, nossa, muito bom esse xarope dele. Maravilhoso xarope. Eu estou muito grata a todos esses tratamentos que eu estou tendo e com a minha cura, com as ervas. Nossa, maravilhoso. Gratidão, São Paulo das Ervas. Gratidão, Lia, por tanta atenção com todos nós. Vamos lá.